Até meu blog hoje é uma superação, foi um processo assim de aceitação e de se assumir que eu não imaginava, eu não tinha coragem de assumir que eu queria escrever e tal e de repente eu resolvi falar isso para todo mundo e todo mundo aprovou e eu falei gente por que eu ficava escondendo isso? Não tinha sentido e daí foi surgindo mais um monte de outras coisas boas que eu sempre tive vontade de fazer e de ser e ficava escondido, não sei porquê. O blog só agregou, ele trouxe pessoas maravilhosas, ele me revelou para mim mesma, me permitiu ser quem eu sou e a partir daí, profissionalmente, na vida pessoal e tudo, só foi atraindo as coisas que realmente fazem sentido para mim, profundo. Hoje eu consigo ter opções femininas, bonitas, confortáveis, não é na mesma quantidade, mas hoje eu consigo me arrumar sem que ninguém perceba, tanto é que atualmente quando eu falo, ah eu quase 42 as pessoas falam, não parece. Eu falei, é porque agora o sapato é bonito, mas antes todo mundo arraçava porque estava uma coisa estranha no pé. Foi uma coisa muito inusitada, porque apesar de sempre ler, eu nunca pensei exatamente em escrever um livro. E aí um dia eu fiquei tendo uma ideia e conversando, pensando mentalmente de uma possibilidade de ter uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito o ramo da moda e fiquei pensando assim, gente, mas o que que eu vou conversar com essa mulher? Eu preciso de um assunto inteligente para falar com ela. E então eu comecei a pensar, olha peraí, eu posso explicar para ela porque que eu sou assim em relação à moda, por causa do meu pé, o tanto que dificultou e como que mudou minha vida e tal. E aí eu pensei, nossa, tem tanta história que dá até um livro. Aí eu pensei, uai, realmente dá um livro. Eu corri e rascunhei ali todas as ideias rápidas que surgiram na mente e depois realmente eu sentei naquela madrugada, na noite, já comecei a escrever e em poucas madrugadas o livro estava pronto. E tudo que eu faço tem sentido. É o que eu queria, o que eu gostaria de fazer. Então assim, é uma vida com sentido. Seja você e vire tendência.